Ô, Coisa Boa! Vamos falar de coisa boa Hoje à tarde eu vou à praia Tomar um sol na cara Beber água de coco bem gelada Espantar toda aquela ressaca brava Esquecer toda aquela merda que passa na TV Subir na tua dor só pra ver o sol se pôr Eu sinto o amor Sinto a paz São tantas vibes As vibes me atraem Sinto o amor Amor Sinto a paz São tantas vibes As vibes me atraem Vontade demais Pegar o pôr do sol nas pedras do acuador Pegar o pôr do sol nas pedras do acuador Pegar o pôr do sol Linda, tão linda, me faz companhia Linda, florida, cheirosa Linda, tão linda, me faz companhia Linda, charmosa, gostosa Tu parece uma rosa Parece uma rosa Parece uma rosa Ou como você tá rosa Nanananananananana Nãanananananana Sinto o amor Amor Sinto a paz São tantas vibes As vibes me atraem Sinto o amor Sinto a paz São tantas vibes As vibes me atraem Vontade demais